e meninas eu tenho aqui uma novidade para vocês eu espero que vocês façam mas eu não vou dar receita nesse vídeo se você não me segue passe a me seguir que aqui tem dicas para a pele dicas para cabelo muitas dicas legais e tudo aqui do lado certo comida um monte de coisa carne de sol então eu quero dizer para vocês aqui ó esse tônico aqui para crescer o seu cabelo eu estou aqui parecendo aquele cientista maluco mas não sou do de ano gente vocês podem me acompanhar aí vocês que me acompanha sabe que eu cortei o cabelo esse cabelo tava no toquinho bem curtinho mesmo porque eu passei um período usando ENE e no meu cabelo não foi problema com ENE não foi nada só que chegou um tempo eu achei que ele tava muito liso eu digo ai meu Deus eu não quero esse cabelo todo liso não eu quero voltar os cachos aí fui cortando os poucos não tive queda não tive corte químico não foi nada disso viu não tô aqui pra falar mal do ENE porque eu usei ENE muitos anos na minha juventude na minha adolescência e meu cabelo era lindo e maravilhoso mas chega uma hora que você fica escravo e eu não gosto de viver escravo de senhor ninguém nem nada então o que que acontece deixei cortei meu cabelo nesse ano 2023 no mês de julho bem pequenininho depois de um corte outra vez porque ficou muitas pontas então olha o tamanho que esse cabelo tá tá vendo ó se der aqui ele dá mar só que aí eu fui fazer uma pintura que eu já falei aqui para vocês tive alergia com uma tintura cuidado com tintura de cabelo eu não vou falar o nome da tintura porque é você pode usar e se dá bem né porque eu sempre usei essa tintura e aconteceu que tive um sério problema fui parar né quase na emergência fiquei com isso tudo aqui descascando pescoço até agora tava um pouco ferido viu com alergia que eu tive no outro dia a cabeça tava cheia de cascão mas isso aí eu te conto em outro vídeo então cuidado com tintura de cabelo viu mas era uma tintura que eu sempre usei nunca tive nada mas dessa vez eu não sei quando vocês foi um lote foi um preto azulado e tive esse problema então resolvi não pintar meu cabelo mais né eu queria que ele dentro gente porque meu cabelo ele já é preto você está vendo aqui o é parece um táfoveiro mas é porque eu tô virada para lá para lá entendeu então o que é que acontece é tem um tônico aqui maravilhoso para o crescimento do seu cabelo gente sabe que cresce muito você que tem dificuldade com cabelo crescimento de cabelo eu vou dar umas dicas maravilhosas para você aqui vocês vêem aí ó tem um último vídeo aí eu tô fazendo indo lá no terreno meu cabelo molhado curtinho de repente o cabelo seca que você vê o tamanho então aqui ó esse tônico aqui viu a sem contar que detona com suas casca viu se você tiver casca você borréa ele tem um cheirinho um pouco forte mas não tem problema não a cátia e depois você vai lavar você tem que lavar o cabelo não eu não lavo só se você quiser lavar eu não lavo não entendeu aqui é porque eu fiz ele hoje mas depois quando passar quando for amanhã eu couro que está aqui só vou deixar o líquido viu porque senão ele fica entrando aqui ó no no ele entra aqui e fica ruim de você borrifar certo então se você não me segue me siga ó prendeu aqui ó prendeu aí ó então se você não me segue me siga viu que eu vou dar umas dicas muito boa de cabelo para você entendeu entendeu que Deus te abençoe me siga aí deixe seu comentário e aperta esse coração aí que não vai quebrar seu dedo